Música A Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, recebe a terceira edição do evento Berga Day, organizado por acadêmicos de relações públicas da UFSM. Nesse ano, aberto para a comunidade em geral. Música Com estimativa de mais de 10 mil pessoas, o evento distribuiu cerca de 3 toneladas de bergamota, ao som da banda Batata e Osberga. Nós começamos a primeira edição em 2015, nós organizamos na cadeira de gestão de eventos do nosso curso. A gente teve um público de mais ou menos 700 pessoas e ele foi organizado na frente do RU. A segunda vez nós fizemos também vinculado a outra disciplina do nosso curso. Tivemos muito sucesso daí, mais de mil pessoas na frente do RU. Foi quando deu o boom do Berga Day e as pessoas vinham e pediam para a gente fazer que fosse aberto ao público e que fosse no meu bairro, aqui na minha cidade, em outra universidade. Nós temos aqui uma presença maciça da comunidade, uma participação muito expressiva de estudantes, de servidores da universidade e da comunidade regional. Acho isso fantástico, né? É emocionante ver esse campo da forma como ele está aqui. a multifeira acontecendo simultaneamente e a comunidade inteira aqui, crianças, jovens, adultos, circulando com muita alegria pelo campo. Fantástico! Achei bem mais legal, assim, parece que as pessoas, tipo, pegou firmeza, assim, no evento, sabe? E que deu certo, porque tem bem mais gente do que ano passado. Eu gosto bastante do Berga Day, reúne bastante pessoas, com muita bergamota, a música ao vivo é ótima e é muito bom para passar o tempo com os amigos. A gente agradece, inclusive, todo o público que esteve aqui presente, porque para a gente é ótimo que o pessoal esteja aqui e a gente espera conseguir, de repente, fazer algumas outras edições no futuro. Tchau, tchau, tchau.